Música 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 E aí E aí A água e se faze, ó Só com a gente, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar Não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar A água e se faze E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal